Essa é a história de duas mulheres que, no mesmo momento, sem uso de nenhuma substância, perderam completamente a razão. Um surto psicótico raro? Transtorno polimórfico agudo? Diversas teorias, mas nenhuma resposta. Até hoje, um grande mistério que, obviamente, terminou em tragédia. Oi, gente! Se já é difícil a gente entender por que algumas pessoas cometem alguns crimes, nessa história nós vamos ficar completamente perdidos. Essa é a história das irmãs Erikson e se passa na Inglaterra, mas elas não nasceram ali. Então vamos para o comecinho, vamos já desde o início conhecer as nossas protagonistas de hoje. Úrsula e Sabina Erikson são duas irmãs gêmeas idênticas, nascidas na Suécia no dia 3 de novembro de 1967. Elas são as caçulas de quatro irmãos. Elas têm uma irmã e um irmão mais velhos, Mona e Bjorna. Mas, além disso, não se sabe muito sobre a vida delas, antes dos fatos daquele incrível dia. Sabemos que Úrsula, no ano 2000, quando estava com 33 anos, se mudou do seu país natal para os Estados Unidos. Já Sabina, nessa altura, era casada, tinha dois filhos e morava em Mallow, no condado de Cork, na Irlanda. As duas mulheres são normalíssimas, conduzem vidas tranquilas, felizes, sem grandes problemas ou segredos. E nenhuma delas tinha antecedentes criminais. Ou seja, nada na vida delas parecia acenar para o que estava por vir. Não existia nada que explicasse aquele estranhíssimo dia de maio de 2008. Um dia de completa loucura, que nunca foi explicado. Teorias e hipóteses foram, obviamente, criadas, mas uma verdadeira resposta nunca foi encontrada. Vamos, então, ao dia 16 de maio de 2008. Como Úrsula e Sabina, que estavam, então, com 41 anos, chegaram até ali. Como vimos, as irmãs tinham nascido na Suécia. Úrsula tinha se transferido e estava morando nos Estados Unidos, na época. Mas ela viaja até a Irlanda para visitar sua irmã. E assim que ela chega em Mallow, as coisas começam a ficar realmente estranhas. Sua irmã Sabina sai durante a noite de carro para buscá-la no aeroporto. As duas voltam para a casa de Sabina, apenas para sair instantes depois, escondidas de todo o resto da família. E elas, então, deixam o condado de Cork, sem nenhuma explicação, sem dizer nada para ninguém, sem nenhum motivo aparente. E o destino delas foi Liverpool, na Inglaterra, provavelmente através de uma balsa. Sabina e Úrsula cheguem, então, na cidade, por volta das oito e meia da manhã do sábado. E só essa viagem, sem programação e totalmente as escondidas, já era muito estranha para as irmãs. Não fazia parte da personalidade delas fazer as coisas assim. Mas as estranhezas estavam apenas começando. E assim que elas chegaram ali, as duas irmãs foram direto para uma delegacia de Liverpool, para expressar preocupação com a segurança dos filhos de Sabina. Só que nenhuma das duas estava sendo muito clara, muito coerente. Elas não estavam conseguindo explicar o que elas estavam fazendo ali. Por que elas tinham viajado mais de 500 quilômetros para ir até uma delegacia em outro país. Os agentes, então estranhando a situação, obviamente, entraram em contato com o departamento de polícia de Dublin, a capital da Irlanda. Já que era ali que morava Sabina e seus filhos também. Os policiais ficam sabendo, então, que na noite anterior, antes de sair de casa para buscar sua irmã no aeroporto, Sabina tinha tido uma discussão furiosa com o marido. Tanto que ele tinha chamado a polícia. O que também era uma coisa estranha. Uma briga do tipo nunca tinha acontecido antes. A necessidade de chamar a polícia, jamais. Sabina já não estava normal. Ela tinha até assustado o marido tanto que ele tinha visto a necessidade de pedir ajuda policial. Bom, os policiais ingleses registraram a queixa delas, a denúncia, mas eles explicaram que eles não podiam fazer muito, que elas tinham que procurar a polícia irlandesa. Assim que saíram da delegacia, as irmãs deixaram o carro ali e pegaram um ônibus da National Express com direção a London. E durante a viagem, não demora muito para o motorista perceber que as duas mulheres estão agindo de um modo um pouco estranho. Elas estavam agitadas demais, tanto que chamava a atenção. E elas estavam agarradas às próprias bolsas como se alguém estivesse tentando ativamente arrancar delas. E não demorou muito para que elas se levantassem e pedissem ao motorista para descer do ônibus. E já preocupado com a presença delas ali, com o risco que elas poderiam oferecer, o motorista decidiu fazer uma parada não prevista por volta da 1 da tarde para fazê-las descerem na próxima estação de serviço. E assim que o fez, ele tomou o cuidado de avisar a direção do local. A gerente da estação as observou de longe e também se preocupou com a maneira que elas estavam agarradas às suas bolsas e o comportamento estranho delas em geral. Resolveu se aproximar. Ela então se apresentou e perguntou se as duas estavam carregando alguma coisa de perigoso na bolsa delas e se elas autorizariam as bolsas a serem revistadas. As irmãs não apenas negam, elas surtam. Elas começam a gritar e a empurrar qualquer pessoa que tentasse se aproximar delas. Sem saber se elas estavam sobre o efeito de algo, se elas tinham problemas mentais ou se elas eram terroristas pensando em explodir o lugar, a gerente já muito preocupada acabou por chamar a polícia estradal. E quando a viatura chega, Sabina e Úrsula estão ainda agitadíssimas. Os policiais hipotizam que talvez elas estivessem sobre o efeito de algo, como metanfetamina, por exemplo. Eles acabam conseguindo revistá-las e como não tinha nenhuma bomba, arma ou nada de ilegal, eles acabam decidindo que elas estavam agitadas, mas elas não ofereciam nenhum risco. E eles simplesmente as deixam andar, não imaginando o que estava para acontecer. Mas assim que a polícia vai embora, as duas irmãs começam a se acalmar um pouco. Mas mesmo se mais calmas, minutos depois, as duas são filmadas atravessando a autoestrada M6. incrivelmente traficada naquele horário. E elas continuam a caminhar no canteiro central. E era um milagre que elas tivessem conseguido atravessar até ali a metade daquela estrada, ilesas. Mas para andar para outra parte, elas já não estavam tendo tanta sorte. As câmeras da rodovia registram algumas tentativas das duas de atravessar, que por pouco não são atropeladas. Isso porque os carros estavam conseguindo desviar delas, mas não evitando colisões e engavetamentos. O número de emergência começa a receber, então, dezenas de ligações de motoristas. E em poucos minutos, chegam várias viaturas de policiais e da polícia estradal também. Uma das viaturas convocadas da polícia rodoviária chegou ao local junto com uma equipe de televisão do programa Motor Watch Cops, um reality show britânico, transmitido pela BBC One, que acompanha as unidades de policiamento rodoviário de várias forças policiais do Reino Unido. Mas as irmãs Erikson parecem nem perceber a chegada das autoridades. As duas continuam tentando atravessar a rodovia em ambas as direções. Os movimentos delas nem faziam tanto sentido. A polícia, então, age rapidamente, com a maior urgência, e consegue agarrar as duas, evitando que elas façam ainda mais estragos do que elas já tinham feito em questões de minutos. As gêmeas são, então, conduzidas às pressas ao acostamento da rodovia, mas Úrsula, em uma fração de segundo, se desvencilha do policial que está segurando ela, corre de volta para a rodovia na frente de um caminhão que estava viajando a 90 km por hora. E isso aconteceu em segundos. A polícia, então, tinha que dar assistência para Úrsula e lidar com o tráfico. Enquanto isso, Sabina, que tinha assistido impassível a irmã se jogar na frente de um caminhão, de uma hora para a outra, resolveu fazer a mesma coisa e se jogou também na rodovia, sendo investida por uma Volkswagen Polo. Uma Úrsula sobrevive, mas ela fica paralisada porque o caminhão quebrou as suas duas pernas. Já Sabina ficou inconsciente por mais ou menos 15 minutos por causa de um trauma crânico, mas nem esses ferimentos são capazes de trazer as irmãs de volta desse estado confusional em que elas se encontram. Os paramédicos chegam rapidamente no local e tentam socorrer Úrsula, que apesar de estar com as duas pernas em péssimo estado, encontra ainda forças para não aceitar ajuda. Tem um policial que está tentando ajudar os paramédicos, está tentando segurar e conter ela, mas ela continua dizendo que ela conhece ele, que ela sabe muito bem quem ele é e que ela sabe que ele não é real. Começa oferecendo tanta resistência que parece nem sentir a dor. Mas finalmente os paramédicos conseguem sedá-la e colocá-la em uma maca. Enquanto isso, Sabina recupera a consciência. E assim que acorda, ela se coloca em pé e começa a gritar desesperada para a irmã, alertando ela que estão tentando roubar os órgãos dela. Enquanto grita, ela empurra o policial que a está segurando e corre de volta para a rodovia. Foram necessários seis homens para contê-la, sedá-la, algemá-la e colocá-la em uma ambulância em direção ao hospital. Úrsula foi levada de helicóptero, enquanto Sabina foi levada de ambulância para um outro hospital, ambas escoltadas por policiais. Devido à semelhança do comportamento das duas, a polícia hipotiza que elas tenham ou feito um pacto de morte ou que elas estejam sob a influência do mesmo tipo de alucinógeno. Os policiais acreditavam que não tinha muito que eles pudessem investigar antes de receber os resultados dos exames toxicológicos. No hospital, Úrsula foi colocada sob vigilância contínua, mesmo sendo desacordada por causa da gravidade dos seus ferimentos. Já a condição física de Sabina é muito menos preocupante e ela também começa a demonstrar sinais de estar mais calma e se controlar muito mais. Bom, ela com tranquilidade começa a responder as perguntas dos policiais, ela parece normal. A única coisa que eles estranham é que ela não pergunta nada sobre a irmã, sobre a condição dela. E uma outra coisa também chamou a atenção deles, uma frase que ela disse. Do nada, ela aparece com a frase Na Suécia, a gente diz que um acidente nunca acontece sozinho, vem sempre seguido por um outro. Bom, mas ela não deu nenhuma explicação do que ela queria dizer com essa frase. Os médicos consideraram que ela não estava mais em perigo e ela foi liberada depois de cinco horas. Os policiais, então, a levaram para uma delegacia, deteram ali, tanto por medida de segurança, quanto porque existiam já acusações contra ela. E ali ela permaneceu pelos próximos três dias, até que ela foi liberada por um juiz durante a sua audiência preliminar. Na ocasião, ela se declarou culpada das acusações de invasão na rodovia e de agressão contra um policial. Posteriormente, essa decisão do juiz de liberá-la sem nenhuma espécie de avaliação psiquiátrica foi muito questionada. Especialmente porque o exame toxicológico feito não tinha mostrado sinais nem de álcool nem de nenhuma outra substância no sangue das irmãs. Para não dizer que não fez nada, o juiz deu à Sabina a pena de um dia de cárcere, que ele considerou já descontada porque ela passou os últimos três dias na delegacia. Ou seja, ficou parecendo que ninguém estava preocupado em entender o que tinha causado aquele completo estado de insanidade em Úrsula e Sabina, o que provou ser um grandíssimo erro, porque seja o que for, ainda não tinha terminado. E saindo do hospital, começou a vagar pelas ruas de Stoke-on-Trent, carregando os seus pertences com uma sacola de plástico que a polícia tinha dado para ela. E ela também estava vestindo a malha verde que a irmã estava usando no dia do acidente. E às 19 horas, dois homens locais que estavam passeando com o cachorro de um deles na Christchurch Street vêem Sabina que está vindo na direção deles. Eles eram Glenn Hollinshead de 54 anos, paramédico e ex-aviador da Força Aérea Real inglesa, e o seu amigo Peter Molloy. Sabina se aproximou deles amigavelmente, perguntou se podia careciar o cachorro e começou a perguntar sobre hotéis e pousadas ali na região. Porém, ela exibia ainda um comportamento um pouco estranho, o bastante para ter preocupado Molloy. Ele tenta então continuar o passeio, se afastar dela, mas ela se mostra insistente, determinada a continuar a conversa. Ela começa então a explicar que ela está com muita dificuldade de encontrar sua irmã, que está internada em um hospital. Glenn parece ter tido a impressão oposta do seu amigo. Enquanto Peter queria escapar de Sabina, Glenn ofereceu para ela um quarto em sua casa, o que parece um comportamento quase tão estranho quanto o dela, se tratando de uma completa estranha, mas o fato está que ela obviamente aceitou, infelizmente, muito infelizmente. Os três seguem juntos para a casa dele, eles bebem juntos álcool, e o comportamento de Sabina, o estranho comportamento dela, começa a se intensificar. Ela começa a levantar diversas vezes para olhar pela janela, dando claros sinais de paranoia. Ela chegou a oferecer cigarro para os dois homens, eles aceitaram, e ela então se levantou e arrancou da boca deles, dizendo que eles poderiam estar envenenados. E a esse ponto eu não sei o que mais esses homens estavam esperando que acontecesse para entender que tinha alguma coisa errada com aquela mulher. Molloy, posteriormente, declara que naquele momento ali ele estava pensando que a mulher estava fugindo de um parceiro abusivo ou alguma coisa do tipo. Mas a conversa continuou por mais algumas horas, até que pouco antes da meia-noite, ele foi para a casa dele, deixando Glenn e Sabina sozinhos. Aquela noite passa e amanhece o dia 20 de maio de 2008. O que sabemos é que por volta do meio-dia, Glenn liga para o seu irmão perguntando sobre hospitais e clínicas locais, porque ele estava tentando encontrar Úrsula. Não temos nenhuma informação do que aconteceu no resto do dia. E a próxima vez que Glenn foi visto foi às 19h40, quando ele se dirigiu à casa do seu vizinho, Frank Booth, para pedir alguns saquinhos de chá emprestado. Ele comentou que ele estava fazendo jantar e para o inglês ficar sem chá é uma emergência. Então ele pegou os saquinhos e voltou imediatamente para a sua casa. Instantes depois, o mesmo vizinho assiste Glenn sair novamente da sua casa, cambaleando e sangrando pelo seu abdômen. Ele disse que foi esfaqueado, caiu no chão, conseguiu pedir que alguém tomasse conta do cachorro dele e morreu logo depois. Frank Booth, o vizinho, então liga imediatamente para a emergência. E ele está agachado perto de Glenn, vendo se pode fazer alguma coisa por ele, quando ele vê Sabina sair da casa com um grande martelo na mão que ela está usando para golpear a própria cabeça repetidas vezes. Um motorista que estava passando por ali, chamado Joshua Gratage, viu o que estava acontecendo, parou e tentou ajudar Sabina, tentou impedir que ela continuasse a se machucar, mas ela tirou do bolso um pedaço de telha que sabe Deus lá onde ela encontrou aquilo e golpeou ele com força na nuca, deixando-o atordoado momentaneamente. Bom, nessa altura a polícia e paramédicos já estavam chegando no local e mesmo com Sabina tendo conseguido escapar, eles já tinham localizado ela. Ela tinha escalado as barreiras de metal de uma ponte e quando os agentes estavam por alcançá-la, Sabina se joga de uma altura de 30 metros, caindo na A-50, uma outra super movimentada rodovia. Ela quebrou os dois tornozelos, fraturou seu crânio, mas sobreviveu. Ela é levada imediatamente para o hospital e seu quarto é vigiado 24 horas pela polícia. Então, duas semanas depois, no dia 6 de junho, foi dada a voz de prisão contra ela, mesmo que ela continuasse indo no hospital porque estava se recuperando. E três meses depois, no dia 11 de setembro de 2008, ela foi levada mesmo de cadeira de rodas para a prisão e no mesmo dia ela foi acusada de homicídio. E também nesse dia, Ursula recebeu alta do hospital e ela foi enviada imediatamente para a Suécia, mas pouco depois ela retornou para a sua casa nos Estados Unidos. E ela não teve nenhuma pendência com a justiça inglesa. Já Sabina teve seu julgamento marcado para fevereiro de 2009, mas ele foi adiado porque a polícia teve dificuldades em conseguir os registros médicos dela da Suécia. O processo começa, então, sete meses depois, no dia 1º de setembro de 2009, quase um ano depois de que ela tinha sido detida. Sabina se declarou, então, culpada da acusação de homicídio culposo. Ela tinha esfaqueado Glenn Hollinshead cinco vezes com uma faca de cozinha. Ela nunca tinha dado nenhum tipo de explicação às suas ações, respondendo todas as perguntas dos policiais com a frase sem comentários durante os longos interrogatórios. E durante o processo, além da sua declaração inicial como culpada, ela não se pronunciou. As filmagens de Sabina e Úrsula feitas na rodovia M6 foram usadas como prova no tribunal. E tanto a defesa quanto a acusação concordaram que Sabina, no momento do assassinato, estava fora de si, embora ela estivesse completamente consciente no momento do julgamento. O advogado da defesa apresentou, então, uma teoria de que Sabina tinha sido a doente secundária de uma espécie de transtorno psicótico compartilhado. Ela teria sido, então, influenciada pela presença de sua irmã gêmea, doente primária da tal psicose. Mas essa não pareceu ser a teoria mais aceita, porque como não se sabia o que as irmãs tinham tido, como é que dava já para fazer um passo à frente e dizer que uma tinha sido secundária, a outra tinha sido primária, tinha iniciado em uma ou na outra. Os advogados de defesa, então, deixando Úrsula de lado, tentaram apresentar duas novas hipóteses para essa tal psicose de Sabina. Bom, a primeira teoria foi aquela saída mais fácil, digamos assim. Eles sugeriram que Sabina pudesse sofrer de um transtorno psiquiátrico raro. E com raro significa que a gente não conhece, não dá para ser diagnosticado, não dá para ser explicado. E a segunda hipótese é que ela talvez sofresse de transtorno psicótico polimórfico agudo, que é um distúrbio que tem início sem um gatilho claro. A principal característica é que embora as alterações na percepção da pessoa sejam muito evidentes, ao mesmo tempo são variáveis e mudam de um dia para o outro ou mesmo dentro de um espaço de uma hora. E um estado de confusão emocional também costuma estar presente. Só que aconteceu com duas pessoas, não com uma. E parecia que as duas partes do julgamento resolveram esquecer esse detalhe e ignorá-lo. Mesmo que o ataque a Glenn tivesse acontecido sem a presença de Úrsula, ele aconteceu em decorrência dos sintomas que as duas irmãs estavam apresentando dias atrás. Se Úrsula não tivesse internada, quem sabe o quanto maior essa tragédia não teria sido. De qualquer maneira, toda a defesa foi baseada na teoria de que, mesmo sem um motivo ser explicado, mesmo Sabina sendo uma mulher completamente sã, durante os eventos que causaram a morte de Glenn Hollinshead, ela tinha suas faculdades mentais comprometidas. Essa teoria foi aceita pela promotoria e o juiz declarou que Sabina tinha um baixo nível de culpa por suas ações por causa do seu estado mental. Ela foi então condenada a cinco anos de prisão e foi enviada para a prisão feminina de Bronzefield, na Inglaterra, onde ela se converteu ao cristianismo. Tendo já passado 439 dias sob custódia policial, já que desde que ela foi presa depois do crime, passaram-se já mais de um ano até o momento do julgamento, isso permitiu que Sabina fosse liberada já em 2011. E assim, ao menos para a justiça, tudo estava resolvido. Já estamos acostumados a casos que deixam algumas ou muitas perguntas. Mas nesse caso, literalmente, não sabemos o que aconteceu. Não é nada em comum que acusados sejam absolvidos ou tenham ao menos as suas sentenças reduzidas ou modificadas por ter sido considerados mentalmente incapacitados durante o crime que cometeram. Mas nesses casos, o estado mental das vítimas tinha que ser comprovado. Não é comum, por exemplo, que mais de uma perícia psiquiátrica seja feita. Porque mesmo não sendo uma ciência exata, a explicação do que teria acontecido com a psique daquele acusado tem que ser coerente, tem que convencer. Já no caso das irmãs Erikson, que para começar eram duas pessoas, parece que as perguntas mais óbvias não foram feitas. Então várias pessoas, incluindo Peter Molloy, pediram uma investigação sobre como o sistema de justiça criminal tratou esse caso. Gary Hollinshead, o irmão de Glenn, disse que não considerava a culpa de Sabina, porque ela tinha alguma doença mental. Ele criticou, sim, o sistema de justiça, porque eles não foram capazes de reconhecer o transtorno dela e a liberaram sem ter feito nenhuma espécie de controle. E eu acho impressionante como a grande maioria dos crimes está intimamente conectada com a saúde mental. E ouso dizer que todos os crimes, também é muito impressionante, poderiam ser evitados ou resolvidos se alguém tivesse se importado pelo menos um pouquinho mais. E o caso das irmãs Erikson parece o perfeito exemplo disso, porque assim que elas pararam de ser um incômodo, ninguém se deu ao trabalho de saber o que tinha acontecido com elas. Se a defesa e a acusação tinham concordado com a incapacidade mental momentânea, pra que se preocupar em saber de onde ela tinha vindo? E triste é que a única pessoa que quis e tentou ajudar acabou perdendo a sua vida. Obrigada.